Rakim, é, o Rakim tem que participar, o Rakim jogou 1v5 da primeira temporada, eu tenho que chamar ele pra participar da segunda temporada também. ManoJJ seria interessante, boa, ManoJJ é um cara interessante pra chamar. Galera, eu vou dar um spoiler pra vocês. Tô tentando o 1v5 internacional, com algum player, não sei qual, mas tô tentando chamar um player da LCSNA, um player da LCSU, pra fazer o 1v5. Eu tenho alguns contatos, eu falo com alguns players, por exemplo, o Olé, entendeu? Então, quem sabe, em breve, tem umas ideias legais aí de players pra chamar. Então, como eu vou fazer isso, eu vou ter que entrar com uma conta no servidor do NA ou do EU e pedir para o player twittar que ele quer 5 players bronze, entendeu? Aí eu vou nas respostas e invito. O que nós vamos banir? Eu vou banir o Urgot, isso aqui é ranked, tá galera? Agora eu vou jogar, não é mais 1v5 não. Vi o Bjergsen nesse domingo, é muito humilde, o Bjergsen é LB. Aí você tava lá no Logitech, quando eu ganhei os equipamentos da Logitech, tava lá, o Bjergsen é muito gente boa mesmo, adorou o Brasil. O que eu vou jogar? O suporte é uma Morgana, tem uma Soraka do outro lado. Qualquer coisa que eu for é forte. Zaya. Vou dizer, Zaya. Só errei dois no bolão até agora, quem mandou não acreditar na Cloud9? Ah, velho, não é questão de não acreditar. Porque, porra, é difícil acreditar na Cloud9, eles jogaram mó mal. Tô bem cansado, tô com bastante sono, porque... Mano, eu acordei duas da manhã hoje, né galera? Agora são quatro da tarde, eu tô tipo, e eu trabalhei, então bate aquela canseira. Bora que bora, clã. Será que eu ganho? Ai, tô indo, calma. Wait for me. Você coloca a Fenelic como uma das favoritas? Ah, cara. Acho que a Fenelic tem chance de passar pra uma semifinal, sim. Mas não sei se vai ser a favorita pra título. Acho que a favorita pra título vem do outro lado, a KT ou a RNG. A Soraka começou de cura. Galera, quando vocês forem a uma Soraka, não comecem de cura. Meu Deus. Mano, a Morgana, com certeza a Morgana achou que ele ia desviar. Ai, meus amigos, vocês brisaram demais nisso, hein. Uh, a Morgana jogou bem. A Morgana jogou muito bem. Que trade, hein, clã. Que trade que nós vencemos. Tipo, beleza, não deu pra eu pegar a kill, mas só meu flash ataque básico foi o suficiente. Pra que serve as estrelas, as estrelas são doações. Se você ganhar estrelas, você ganha de graça. Se você assistir a live, você ganha estrelas. Só de estar assistindo. E aí elas servem pra doar. Você ganha de graça e depois você me ajuda doando as estrelas pra mim. E elas são dinheiro, no caso. Então é bem importante vocês me doarem. Porque, assim, é uma forma de vocês me apoiarem. O Facebook não tem comercial, não tem nada. Então não tem como tirar dinheiro da live do Facebook sem ser com estrelas. Então o único jeito que você tem de ajudar um streamer do Facebook com dinheiro é doando estrelas. Aí as estrelas ou você pode comprar. Se você quiser, você pode comprar. Meu Deus, é o novo Ezreal. Agora que eu me toquei. A Nicole tinha falado, eu não tinha nem prestando atenção. Ai, será que ela tá na Disney, hein? Ela ia já morrer só pra mim. Na Disney total. Tão avoado por conta do Mundial que eu nem me reparei que o Ezreal tinha entrado. O Ezreal entrou quando? Hoje? É, hoje é quarta. Entrou hoje, né? De terça pra quarta. Esse aí já tem uma semana de atualização? Não, velho. Eu joguei semana passada. Eu joguei ontem e o Ezreal não tava atualizado? Tava? Sem certeza. É que não caiu nenhum Ezreal, na real, na minha partida. A gente mata essa Morgana bem fácil. Morgana não. Essa Soraka. Vem bem mal. Demorei pra puxar as penas por causa do Silenciar. O problema foi o Silenciar da Soraka que não deixou puxar as penas, velho. O problema é que, mano, o Silenciar da Soraka é muito chato, velho. Ele trava minhas penas, trava tudo. Bora, bora divear isso aqui. Meu ult foi mó bom, hein? Vocês viram meu ult? Que incrível! Eu achei que a Hacksite é miltada. Por isso que eu lutei. Será que ele vai farmar? Vai chegar? Ajudou o Qzão. Viu que não pegou em mim. Não vou perder Minion por ele. Eu vou dar zone. Só zonear. Eles não podem passar, porque qualquer Bind na Morgana é morte. Ai, precisava roubar? Não precisava. Precisava roubar, né? Mas tudo bem. Cara, meu ult. Eu não vou nem tentar explicar o que eu tentei fazer. Porque meu ult... Sei lá o que eu tentei fazer, velho. Se eu explicar, ninguém vai entender. A ideia do meu ult era pra pegar a Soraka. Eu ulto e puxo. Mas aí o range não rolou, entendeu? Mano, não tem muita vida. É perigoso eu ficar aqui. Tem muito o que fazer. Não ia adiantar gastar o curar. Não ia adiantar gastar o curar. Eu não ia conseguir salvar o cara. Porque ele tava tomando dano da torre e tomou dano do Ezreal. Então o curar não ia adiantar de nada. Cadê o Vlad? Cadê o Vlad Johnson? Achei que ele ia me dar ult, flash e tudo. Entendeu? Pegou? Ai. Mano, meus ult estão sendo uma bosta, né? Achei que ele ia me dar as coisas, tudo. Ai, Arizinha. Que pecado. Oh, tá. Tenho um acento de ouro. Meus ult estão sendo bem ruins. Eu tô jogando bem, mas meus ult estão sendo ruins. Meu Deus, tô me dando pra cacete, velho. Tô bem squiggizons. Squiggizons. Ó o Dragoon! Caralho, o Dragão é Aralto, mano! Mordecaise é tryhard. Meu Deus. Quase. Joguei, joguei. Joguei o fino da planta. Moleque, como você segura um Dragão e um Aralto ruxando a sua torre? Você só não segura, né, velho? Linda. Nós vamos ganhar o jogo com 18 minutos. Meu Deus, eu tenho range. Pai de me travar. Mano, é a música do Tubarão. Eu não sabia o que fazer essa música. Nem a pau. A Rexhaf faz a música do Tubarão. Quando ela tá debaixo da terra. Eu não sabia disso. Que gode. Eu não sabia o que fazer essa música. Tchau.